Olá galera, pessoal curte o canal Dicas e Pescas, agora vamos fazer o review dessa nave aqui, o Marlin, da Kayaker. Então, bora pra vinheta! Bom galera, após você ter recebido o Marlin, como eu já mostrei no vídeo anterior, que foi o unboxing, como é que você vai proceder para montar, tá? Ele vem com essa peça aqui, que é onde você vai encaixar ela aqui, ela tem uns dentinhos aqui, que é o porta-vara, ele vem dentro da caixa de inspeção, o que você faz? Você vai colocar ela, ela vai encaixar certinho, na posição correta, aí é só você levantar e parar na posição que você quer. Ela tem uma borboleta aqui, eu vou virar aqui, ó, onde você vai abrir, pra onde você vai graduar, pra onde você quer sua vara, ou de repente você colocar sua câmera aqui, tá? E vai fechar, pra deixar nessa posição fixa, ok? Então, isso é bem fácil, é só virar, ó, aqui, ó, encontra o centro, daí ela tem uma posição, uma canaleta, aí você só vira um pouquinho e encaixa, pronto. E aí você fecha, deixa na posição que você quer. Vem também com esses drenos aqui, né? Você pode estar fechando, ó, que é mais fácil. Fechando ou soltando, caso entrar uma onda, pra escoar mais rapidamente, tá? Eu vou deixar sem, que é melhor, ok? A tampa de inspeção, já mostrei pra você, aberta. Aqui, o interessante, é o remo que acompanha, tá? Pra vocês notarem, ele é bem leve, ele tem, o remo já tem as passas com o pinga dele. Então, quando você erguer, a água não vai cair em você ou dentro do caiaque, tá? Muito legal isso aqui. E aí você pode estar prendendo, já mostrei do outro lado, ali tem, ó, dentro, aqui tem uma alça, onde você pode estar carregando o seu remo. Mesmo no caso do pedal, que depois eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. O assento aqui, pra melhor você remar, né? A posição ideal, você tá em contato, bem baixo, pra você poder remar. Temos aqui também, ó, o fincapé, que você vai regular dependendo da sua altura, ele trava. Bem confortável, tá? Qualquer tamanho, qualquer limite de tamanho, você pode estar colocando ali. É muito mais prático, ok? Aqui, tem o encaixe, onde você vai colocar a sua cadeirinha, tá? Ela entra nessa posição agora de trava, né? Melhor agora, ó, você faz uma certa pressão. E encaixa ela aqui no local, tá? Encaixou, pra você ver que é firme. Ó, você pode estar deitando ela aqui, ó. E fazer a navegação tranquila. Se você for usar no pedal, a melhor opção é você estar sentado na cadeirinha um pouco mais acima. O importante aqui também, ó, que você colocando a cadeirinha, que você fixe ela com essa peça aqui, ó. Que é igual de mochila, né? Você vai lembrar bem da mochila. Você aperta bem, né? No caso aqui, ó. E estrangula, ela não vai mais pra trás. Aí, aqui no caso, o encosto, ela já vem numa posição, ela pode deitar um pouco mais. Mas o ideal, pra você não ter problema lombar, é deixar ela na posição reta. Aqui, ó. Então, você coloca aqui, ó. E fixe. Pronto. Daqui, ó, não passa mais. Vai fazer isso dos dois lados, tá? Cada... Ela tem cinco porta-varas. Um central, que você já acompanhar. E mais dois dianteiros. E mais dois traseiros. Todos os cinco porta-varas, ele vem com o salva-varas, tá? Então, não se preocupe. É só prender aí. Dar a volta nele aqui com a vara. Na vara, no caso. E ele vai estar salvo. Todos eles. Podem ver aqui, ó. Ok? Aqui, ó. Mais uma aqui. Eu nem mexi. Tá? Tá bem aqui. Todos os cinco tem. Não acompanhe a chave 10, tá? Eu tô mostrando que essa é a minha. Aqui a gente vai mostrar a instalação do leme, ok? O maior porta... O maior bagageiro, vocês podem estar vendo aqui agora, da categoria. Ok? Muito interessante isso aí. Dá pra levar bastante coisa. O peso ideal é pra 150 quilos, tá? É pra uma pessoa só, 150 quilos. O caiaque não afunda, tá ok, gente? Pode virar de qualquer jeito. Vocês podem ver lá que o caixa de estanque eu mostrei pra vocês é selada, tá? Nada vai por dentro. Então, ele forma aí um ótimo caiaque nessa categoria por causa disso, tá? Vem com quatro alças, uma aqui na popa, outro lá na proa e dois laterais, tá? Um em cada lado. E aqui é o leme, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que instala. Aquele aqui, aqui é o... Deixa eu mostrar aqui também, ó. É o controlador, né? Do leme, tá? Então, pra você instalar o leme, ele vem com essa arruela e essa porta. Você retira. Deixa de lado aí, onde não vai cair em algum lugar, né? Você pega o seu leme aqui, ó. Você vira. O ideal é que fique nessa posição mesmo, pra baixo, tá? Encaixa os cabos de aço na posição correta. E aí você empurra ele de volta pro local aqui, ó. Onde vai encaixar no parafuso. Aí assim que você colocar ele no lugar, Você coloca ele aqui no local. Confere e vê se os cabos estão direitinho. Nas cavas aqui, ó. Mostra bem a cava aqui, ó. Tem que estar certinho aqui. Coloca a arruela de cima. E... Coloca aqui, ó. A porca. Aí com a chave 10, vai levando com a mão até onde dá. E aí você vai apertando. Pode ser uma L10, pode ser qualquer outra. Ok? Aperta. Até o final. Aí ela é mais rápida, né? Do que a chave comum. Né? Aí aqui, o que vai determinar aqui, na realidade, É o... É o... É o... É o que você vai apertar. Pra ficar mais leve, mais forte. O importante é que a... Ah, o... Ele não caia. Tá? Então eu apertei aqui, ó. Não apertei muito. Ó. Tá bom. Acho que tá ótimo. Não precisa apertar mais que isso. Vamos ver lá como é que ficou o leme. Não? Aqui. Ó. Se eu virar pra cá. Se eu virar aqui, no caso... Pega de polpa aqui assim, Paulo. Né? Mostra pegando aqui o leme aqui, tá? Ó. Ó. Se eu virar... Pra minha esquerda, sentado de frente pra ele... Ele vai virar lá atrás certinho, ó. Eu vou virar pra esquerda. Tá? Eu vou virar o leme. E eu vou virar pra esquerda. Se eu colocar na posição central... Vai reto. Se eu virar... Pra minha direita, sentado aqui... Eu vou fazer a curva pra minha direita. Então pra onde eu apontar... O caiaque vai virar. Tá? Ó. Beleza? Mais um detalhe. É... Aqui, no caso... Eu estando na... No caiaque... O que que eu faço? Se eu quiser transportar no carro... Ou tiver de remo... Eu só levanto... E ele fica nessa posição. Tá? Entrei na água... Ganhei profundidade... Com o próprio remo aqui, ó. Vou mostrar com vocês aqui de fora do caiaque. Com o próprio remo... Ó. Eu armei ele... E posso sair pedalando. Tá? Prendo o meu remo no local... E tá pronto. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Do... Do caiaque... Que vai servir o canal Dicas e Pescas... Agora pra... Pra... Pra vídeos aí de pescarias... Instruções... Segurança... E tudo mais... Tá? Se você quiser adquirir um caiaque como esse aqui... Você entra em contato com a... www.cayaque.com.br... Você pode também estar alocando caiaques... Pra eventos de empresas... Né? Aqueles... Aquelas festas... De final de ano... É... E tudo mais... Né? Torneios... E também pra contar com a caiaque... A partir do momento que você comprar um caiaque desse... Você tem... É... Assistência técnica vitalícia... Tá? Então... Realmente vale muito a pena... Tá adquirindo um caiaque desse... E dentro em breve... Aí nós estaremos mostrando vídeos... Dentro da água aí... Ok galera... Não se inscreva... Não se esqueça de se inscrever no canal... Curtir nossas plataformas... Estão aparecendo por aí... Pra deixar aquele like... E vambora pescar... Valeu galera... Tchau, tchau... Tchau... Tchau...